Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo diferenciado, né? Tô aqui no prelude Hoje não tô no Saz, não Tô aqui de parque Faz tempo que eu não jogo de parque Vamos tentar sobreviver um pouquinho aqui, né? Acabei de nascer Aí nasci É esse lugar aqui, é o fim do mapa mesmo É, agora tem que achar Um lugar pra me sair daqui É, não gosto muito de nascer nesse lugar não, é muito afastado É, mas vamos lá Parece que tem uma barragem ali É, tem uma barragem ali, tem tipo de uma cerca ali Legal isso aqui Vamos lá então Tentar sobreviver de parque Ó, o parque não é muito forte, mas ele consegue lidar Com ulta, cisnossauro de Médio porte por aí Dá até aqui um dano bom, né? Esse aqui, cabeçada Acho que eu não sei se ele quebra a perna Não tenho certeza Pode ser que quebre Por exemplo, do ulta Eu acho que do ulta, de ulta Pode ser que quebre Mas eu não tenho certeza se ele quebre Ó Vamos lá então Tentar sair desse lugar aqui Nossa, tá cheio de montanha aqui Vai ter uma comida ali Beleza Tá chovendo Vamos ver que hora que é Cinco horas da manhã É de boa É, eu acho que não dá pra subir aqui Vamos lá então Lugar que eu acho que é um dos lugares mais isolados do mapa Ninguém vem pra cá É uns pons de respawn, né? Então, fazer o que? Esse aqui Ah, beleza Tem comida aqui É, mas se for pensar bem É um bom lugar Você ficar com o herbívoro Ninguém vem pra cá Dá pra ficar crescendo aqui Enquanto você ficar full Isso aí Tem essa também, né? Mas isso não tem graça também, né? É legal Você sair Jogar Sobreviver Fugir Fugir Sentir medo De morrer, né? De estar sendo caçado Isso que é legal Ficar sentado debaixo da árvore Só comendo e bebendo água Ficando crescendo Não tem graça, né? E que impulso de aventura Tá caindo uma chuva aqui É, ali é o mar Ah, então Não ia ter muito como Não tem como beber água do mar Deixa eu ver Ah, acho que dá pra subir por aqui Vamos lá então Tentar achar algum lugar bom pra gente Ah, só pra mostrar aqui, ó Acabei de nascer Tô mandando É, aqui é o mar É, bem o fiozinho do mapa aqui Vamos lá Eu acho que por aqui Dá pra sair Aqui Não É, por aqui Ah, tem umas Tem umas pedras ali, parece Tô mandando pra recuperar a estamina Beleza, vamos lá Ah, eu gasto de estamina, galera Não reservo estamina nenhuma, não Tá ali pra gastar Beleza Tem comida aqui também Não tem ninguém aqui Nem bote É, tamo isolado Não tem nada vivo Nossa, tô do tamanho do mato aqui, ó Tô louco Achei que eu tava um pouquinho maior Vamos ver Tem comida aqui, mas eu tô cheio A água também Quando chove Ela desce bem devagar Pra quem não sabe Quando tá chovendo Só preciso se preocupar tanto com água Ainda mais de herbívoro, né Que se não tá chovendo Se não consegue rastrear As Pranchinha verde ali, né No caso Eu acho que aqui Acho que tem saído pra aqui Pior que eu nem sei Que parte do mapa que eu tô Opa Olha o sol na cena, não é? É muito legal, né, galera O jogo é incrível, né Na cena, nas nuvens ali Muito legal, né Nossa, você vê E chovendo, hein Caiu no chuva Nossa Esse aqui Isso aqui é por aqui Vamos seguir em frente aqui Agora tem 74 pessoas Não serve com 140 É, isso aí Outro mais gente jogando Mas fica divertido, né, galera Será que tem saído pra aqui? Agora eu não sei Nunca vim pra esse lugar aqui Eu só nasci algumas vezes ali Mas eu Uma vez que eu nasci Tinha um rex ali Me matou Eu acho que foi só uma vez Que eu nasci aqui A maioria das vezes A gente renasce na praia, né E aí na praia Já é mais no centro Parece que eu tinha ouviu Se alguma coisa Eu acho que dá pra subir Por aqui Tem um precipício ali embaixo Nossa, aí já era Lá tem Parece que tem uma grade lá também É Por aqui mesmo Vamos subir aqui Tem mais comida aqui É, tem maçãs de comida de herbívoro aqui Ah, deixa eu ver É, conseguimos sair Beleza Acabou a sabina Não tem nada pra cá Nossa, o lugar aqui é muito diferente Nossa, essa pedra aqui que da hora Mãozinho do Pac Tem cinco dedos também Nossa, galera Eu acho que eu tô perdido aqui Não tem saída Vamos aqui na frente pra ver Pra cá não tem nada Tem que ir para esse piso Beleza Vai parar de chover Ah, tem umas árvores aqui Nossa Que lugar que é esse Por ali não dá pra ir É, então tem que vai ser por aqui mesmo Nossa, é tanto lugar que eu tinha pra nascer Tinha que nascer bem no fim do mapa Fazer o quê, né Vamos ver se tem alguma coisa ali Comida tem bastante Hum, esse aqui Não Tem umas pedras Parece que tem um vale aqui Ah, tem um vale aqui Nossa, que legal esse aqui Eu não tô reconhecendo essa parte do mapa não É, tem um grande rio aqui É que se vai até lá na frente Nossa Mas eu não tô reconhecendo essa parte do mapa Estranho O mapa é tão grande A gente não conhece quase nada nele Deixa eu ver por aqui É, tem um Tem aquele rio ali Nossa, eu entendi dentro da pedra aqui Nossa, eu entendi dentro da montanha Acho que não tem ninguém por aqui não Vamos chegar aqui na frente pra ver Tem nada aqui Tem só essa montanha Certo Vamos tentar descer por aqui, galera Vou fazer um parkour aqui Uh Morri Ah, não deu certo, galera Acho que foi meio loucura Vou tentar fazer um parkour ali Mas não deu certo Mas tá bom, né, galera Felizmente a gente nasceu no fim do mapa Não tinha ninguém Vamos fazer o que, né Vídeo que segue Vou tentar fazer um parkour ali Mas não deu muito certo Então, galera Mas vamos ficando por aqui Muito obrigado por assistir esse vídeo Se puder curtir Compartilhar Quem não for inscrito Se inscreva aí Agradecer todo mundo que tá dando a dica O Juninho e o Rosso Que tão me ajudando aí Então Muito obrigado Falou E aí E aí E aí E aí E aí